Salve família, é o Neil que tá na voz Média ele pesado, só papo de visão Espero que gostem, compartilha E escuta minhas músicas lá no Youtube família Ele me inseriu e é mais ou menos assim ó Motorzão da F-Rom com barulhas quebradas Os vizinhos tão acostumados com as madrugadas Já virou costume me ouvir descer escada É só fuga, tá nova e tu sentas promada E se pegar a rua, alisa a chama na empinada Tem que ser bem longe pra não moiar a quebrada Me desculpa mãe por não passar mais uma noite em casa Em vez de dar uma atenção, tô indo abastecer as bocadas Ó, tô indo abastecer as bocadas Mente no menor, adrenalina avançada Aqui os coxas não arrumam nada Palavra sem nó O crime não aceita falha Então vai, mente do menor Adrenalina avançada Aqui os coxas não arrumam nada Palavra sem nó O crime não aceita falha Compartilhe família, se você gostou E é nóis E comente aí Tamo junto